O 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 Mãe de ouvei tolê Ou pas si quitte-me O bel moment que t'es passée Onde a nos vies j'ai séparé C'est ça lié Ou pas si quitte-me C'est un recours qui me plaît Sao la vie m'aime pas tomber Fipo, fipo, m'a te quitte-la Fipo, fipo Fipo, fipo, fipo Fipo, 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 fipo Fipo, 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 fipo Fipo, 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 fipo Fipo, 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 fipo Fipo, 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 f Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Kobe, Kobe Конечно, Ez Hello, 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 Baby Just wanted you to know That I have a brand new car That I have a newgon So what Hello, 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 Baby So what Come and drive with me Drive with my Pima Drive with my lega baby Drive with my Jaguar Drive with my new band Drive with my lega Drive with my Jedi Drive with my Jeyla Olá, 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 baby Querendo fazer isso DADO Há-la tem uma luta DADO Há-la tem uma luta DADO Há-la, olá, 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 baby I só quero saber DADO Há-la tem uma luta DADO Há-la tem uma luta Drivin' my meba I wanna know Drivin' my drago I wanna know, Tisne shoulderam Driver my new Benz I wanna know, Driver my little baby I wanna know, Driver my exzvant I wanna know, Vai ! Me on da sampai, me on da sampai bei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?